Eu sou usuário da tecnologia Gamit Permit desde 2005, a única tecnologia que deixa a lavoura limpa na arrancada. Eu vi o benefício que já pode colocar água mais cedo, já fica limpa a lavoura e não tem erro. A tecnologia funciona mesmo. Teve ganho de produtividade porque a lavoura fica mais limpa e tudo, e aí produz mais. Recomendo essa tecnologia, sem dúvida. Está funcionando bem, não tem resistência nenhuma ainda. Eu sou o Lavo Predebon, sou parceiro da tecnologia Gamit Permit em arroz e regado. Gamit Permit é uma tecnologia FMC testada e aprovada pelos principais produtores de arroz do Brasil. Produto de uso agrícola. Venda sob receito ar agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.